O corpo de bombeiros demorou cerca de três horas para retirar uma anta de dentro de uma fossa, numa chácara, nas proximidades de Jatai. Dona Diamantina disse que há cerca de um mês uma anta ronda sua casa com muita tranquilidade. De acordo com ela, os hábitos do animal já não incomodavam os cachorros da propriedade. A anta comia por ali. Ela apareceu aqui e ficava por aí andando. Os cachorros não importam com ela, vem comer abacate, comer com medo dos cachorros. Ela nunca importou, não. Nesta semana, ainda de madrugada, ela percebeu um barulho estranho. Meu esposo levantou às cinco horas da madrugada para levar-me para a companharia. Aí viu um barulho, mas achou que era os porcos. Aí ele levantou e viu ela cair dentro da fossa. Depois de ver o tamanho do problema, a fossa tem cerca de três metros de profundidade, pediu ajuda ao corpo de bombeiros para a retirada da anta. O trabalho foi demorado, já que ela estava nervosa. Os mais de 250 quilos também contribuíram para dificultar o resgate. É um trabalho atípico. Eu já não tinha experiência com animal silvestre, ainda mais nesse porte, desse tamanho. Que dificultou um pouco o animal silvestre, mas agressivo. Não é como um animal doméstico, como um cavalo, uma vaca. É costumeiro atirar nos centros urbanos. Para executar o trabalho, foi necessária a ajuda de um veterinário que fez o uso de uma combinação de remédios para acalmar a anta. Foi utilizado a associação de dois tipos de sedativos. Com a dose, essa dose com a finalidade de manter o animal sem movimento, mas sem fazer uma anestesia profunda. Esse cuidado é justamente porque o ambiente que ela se encontra, se fosse feita uma anestesia muito profunda e ela viesse a afundar a cabeça na lama, onde ela está ali, ela podia aspirar e se sufocar. E além disso, esses tipos de anestésicos, eles requerem bastante cuidado. A gente não tem condição de fazer uma avaliação perfeita da pesagem dela. Não tem como a gente fazer uma avaliação também da frequência cardíaca, frequência respiratória. Cuidados que a gente teria se o animal estivesse em um outro tipo de ambiente. Depois de muito esforço, equipamentos específicos e dedicação de sete homens, a anta finalmente foi retirada de dentro da fossa. Dali foi encaminhada para a Zouflora, onde deve permanecer recebendo os cuidados devidos.